Nova música aí pra torcida do Corinthians aí, ó, detonautas aí, vamos compartilhar aí todo mundo e a música é assim Venho te apoiar, canto pra dizer Meu amor me faz bem Mesmo sem vencer, lute até o fim Meu timão, esse amor vive em mim Se não for sofrido A fiel agradecer Comparte daí, é nóis, é só uma ideia, vai Corinthians Tamo junto aí Tchau Tchau Tchau